E aí, galerinha do Gustavo na TV! Tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer Tipo de Primo 2! Que tipo de primo você tem? Deixe nos comentários! Então já, baixe o seu like, se inscreve no canal e roda aí! Tem aquele tipo de primo que é super maldoso! Ele tira sarro do primo que se machuca! Ai! Ai, você me acertou! Por que você fez isso? Requece! Ai, que dor! Ai, não, não, mãe! Ai, tá doendo! Ai, tá vermelho! Ai! Mãe! Tem aquele tipo de primo que é muito chato! Fica te dando um susto e não deixa você dormir! Ô, Pimo, que passei? Ai, peraí! Fazer o jogo porque é uma manhã, tá? Você está aí! Ai! Ai, que susto! Ah, por que você fez isso? Ah, por que você fez isso? Não, foi que eu ia jogar no Pimo! Pimo! É muito bom! Eu estou ensinando o Pimo! Acorda, Gô! Fábio, é cedo? Acorda! 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 Para! Acorda! Para! Para, deixa eu continuar dormindo! Acorda! Ai, que chato! Para! Acorda! Acorda! Aquele primo que é super legal te ajudar a guardar os brinquedos e brincar com você. Ai que da hora, não dá? Tá, não. Meio amado. Ai primo, é tão bom quando você vem aqui. A gente brinca tanto, se diverte junto. Eu também adoro. Ai que bom, que bom, que bom. Que eu adoro. Que bom. Um trago com você. Meninos, hora do lanche. Vem tomar lanche, vem. Você ajuda eu guardar? Uhum. Que bom. Ufa, minhas costas ficar linda aqui ainda. Minhas costas ficar linda. Minha costas. Como quem faz a 400-Ar collateral? Espinosa. Qu Rentarrada. Minha costas ficar habilita. Minha costa ficar competindo. Quatro ano de nao de reconnação. Minha costa fica am trocazada. Minha costa de Damn, Carol, te pobreista agora. Minha costa efença davidão, ô? Tem aquele primo que é super mentiroso Ele tá cada coisa Primo, eu ganhei um videogame Super caro Não vai dar Minha mãe, eu acho que ela não vai deixar Eu quero jogar, eu quero jogar Não vai dar E eu também ganhei um foguete azul Do tamanho do meu quarto Eu entro dele todo dia e beijando os motões Vou lá agora Ih, não vai dar Minha mãe, eu acho que ela não vai deixar Eu acho que você tá cheio Você tá mentindo espaço Eu? Não, eu não tô mentindo Você tá? Não tô Você tá? Não Não tô Você tá? Você tá? Não tô Não 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 Prima, eu não posso Tem aquele tipo de primo que é super peddão Você tá pedindo todos os seus brinquedos Nossa, tem quantos brinquedos que tem É Vou brigar de Twitter? Não Não posso Eu quero Não, primo Prima, eu não vou dar Não Então Não 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 Eu não posso te dar nenhum Você pode brincar com eles Não Ah, então Não 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 Pode brincar, mas eu não vou te dar ele Não 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 Então É isso Galerinha Vocês gostaram do vídeo? Deixe nos comentários Então Deixe muito Muitos likes Se eu ficar super feliz Se inscreve no canal E tchau Até a próxima vez E aí Tchau